Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Aki, galera, bem vindos de volta a nossa campanha de Europa Universidades 4, aqui jogando com 1, vamos continuar nossa guerra aqui, estou ao vivo, aquele lugar que não pode ser nomeado, mas vocês conseguem encontrar o link na descrição ou no topo do canal, tá, fica a dica aí pra vocês, não, não quero fazer construção, sai pra lá, vou fazer essa sede aqui rapidinho, provavelmente com essas duas sede aqui esse cara vai se entregar, provavelmente, alguém justificando guerra em mim, that's not good, não faça isso, meu querido, Deixa eu continuar melhorando a relação com você, 149, quero terminar de melhorar, a Hungria tá fazendo zoeira com a Moldávia, tá ok, isso aqui já foi, isso aqui, vamos ver se isso é o suficiente pra eles se entregarem, tipo, eu não tô pedindo muito, tô pedindo grana só, uau, falta um pouco, né, falta um pouco, isso aqui tá ok, Ok, acho que nós estamos pegando grana aqui, eu vou começar a pegar grana aqui, eu vou começar a pegar grana aqui, eu vou começar a pegar grana aqui, eu poderia descer esses três aqui não é o suficiente, então é, eu não tenho muito o que fazer não, o negócio é aproveitar os espaços que esses caras vão me dar mesmo, então deixa eu continuar melhorando a minha relação aqui com esse cara, Não quero perder o título mensal, ok? Eu tenho que melhorar a minha relação também com a Áustria, né, a Áustria é importantíssimo manter a relação bem alta, sempre, pra não perder os territórios de volta, que eu tô tomando. Ah, começando em um, vai ser uma Itália um pouquinho mais comprida mesmo do que o normal, com certeza. E fora o seguinte, né, formar a Itália, muito provavelmente vai significar enfrentar... Ué? 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 Nápoles não vira, não vira PU agora de Castela mais? É sério isso? Interessante. Ah, essa eu não vou formar não, com um não. Meio me. Esse cara vai ficar parado aqui olhando, né, falando, ai meu Deus, ajuda. Bridget Walls, agora isso aqui vai cair. Que isso? Good Produced, menos, ok. Esperar o check mensal, e nós vamos chamar esse cara de volta e ver se o cara já quer se entregar. Vamos ver se ele já quer se entregar. Ainda não? Fala sério. Qual o problema? Pro Relencios, ok? Ah, o que aconteceu aqui? Tem mais alguma missão? Não, né? Ok. Ah, então nós vamos ter que esperar isso aqui acontecer mesmo. Tem muito o que fazer. Na maioria das vezes, o que é independente? Eu não sei. Eu sempre estou acostumado a ver de PU também. Pode virar PU da França. De La França. Tem algumas mecânicas novas de república que também seria interessante de explorar. Também é uma possibilidade. Posso dar tech up, tech diplomática, meio que vale a pena. Vamos fazer isso aqui pra gente ficar... Eu pensei que eu ia ficar a frente do tempo, aparentemente não, né? A gente está bem atrasado nessas tecnologias aqui. Só estou a frente das tecnologias administrativas. That's not good. Isso porque eu nem estou gastando esses pontos, né? É que o meu cara é péssimo mesmo. 522, 52 anos. Vai subindo aqui. Isso aqui vai cair, provavelmente. Assim que ele cair, eu acho que esse cara vai vir tentar tirar. Não sei. Fala sério. Eu já perdi, tá? Acabei de perder meu cara já. Contratar um outro aqui então. Enquanto é isso. E é isso. Não tem muito que eu possa fazer. Verdecimento de prestígio. Why not? Deixa eu chamar isso aqui. Perfeito. Esse cara aqui vai se entrega agora, provavelmente. Ele realmente se entrega. Eu não preciso de nada aqui. Tornar ele um vassalo seria impossível. Isso aqui está ok pra mim. Talvez eu faça ele terminar as rivalidades deles aqui. só pra ganhar um pouco de prestígio. Oito de prestígio a mais com esse cara. Vê que vale a pena. Muito obrigado. Passar bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos pra cá. Pra um. Deixa eu cancelar meus acessos militares. Importante porque senão eu vou esquecer. Com certeza eu vou esquecer. Cancelar esse cara aqui. Pra aquele cara voltar e continuar melhorando a minha relação com ele. Moral of Armin 5%. É só coisa boa que me acontece. Até agora, desde que eu comecei a jogar ele. Vocês viram. Desde que a gente abriu a live. Só buff. Buff atrás de buffs aqui. Saxony. Pensei que você estava em guerra. Hungria está sofrendo aqui, né? Hungria está sofrendo um pouquinho. Sabe o que isso significa? Significa que talvez eu consiga declarar a guerra em Munique. Isso aí significa que provavelmente eu consiga declarar a guerra em Munique. Tem isso. Esse cara aqui é aliado de quem? Esse cara aqui é o cara que está em guerra comigo. Disfarça. Esse cara aqui tem coisa comigo. Esse cara aqui é aliado de Augsburg, Saxony e de Regensburg. E tem esse cara aqui como vassalo. Você tem vassalos? Não, ok. Importante olhar. E quem mais? E Augsburg tem vassalos? Não também, ok. Esse cara aqui acabou de apanhar de mim, né? Então não imagino que eles vão fazer muita coisa, não. Você que está com isso aqui. Vem para cá. Eu quero que meu vassalo também coloque exército. O que você está falando? Até quando? Outubro. Porra, Austria. Assim, o que eu te fiz, cara? Isso aí, outubro? Sério? Tipo, está em agosto ainda. Não dá tempo de eu fazer seed aqui com isso. Lembra que eu falei que você tem que ter relação alta com a Áustria? Está aí, galera. Está aí o porquê? A Áustria me sacaneou aqui, viu? Não vou conseguir nem pegar o território que eu queria. White Peace. White Peace. É sério isso, Áustria? Tipo, eu fiz isso aqui tudo. Você está forçando White Peace. Está, né? Ok. Sim, senhor imperador. Sim, senhor imperador. Desculpa aí, viu, senhor imperador. Foi sem querer, viu, senhor imperador. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estou sem o limite. Estou. Vou deletar esse cara aqui. Deixa eu treinar esse cara aqui. E... E é isso. Desculpa, senhor imperador. Não foi... Não foi... Não era o que eu pretendia, tá? Foi sem querer. Você aliado de Wolfsburg. Vou declarar a guerra em você. Você aliado só de Wolfsburg. É sério isso? Só que esse lugar aqui eu acho que é... Não, é Farmoans. Very interesting também. Vou parar de melhorar a relação com você. Eu vou construir duas spy networks. Espera aí. Antes... Antes de fazer isso, eu quero ver se eu declarar a guerra aqui. Sexson ainda se envolve. Então, quem... Você tem isso. E Munique tem a Hungria de backup. Uau. E você é meu aliado. Vocês tornarem meu vassalo? Provavelmente não, né? Eu esqueci de marcar algumas regiões aqui como interesse. É importante fazer isso. Pra que meu vassalo faça coisas úteis. E justifique guerras em lugares que eu não consiga alcançar. É bem importante fazer isso. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui na árvore de missões. Vamos olhar a árvore de missões de Wolfsburg. Que ele já completou. Ahn... Ahn... Completou nada, basicamente. Um pouquinho de unrest aqui. Tá. Você vem pra cá, então. E vamos fazer drill aqui. Não tem mais nada. Eu quero... É. Eu quero justificar a guerra em você. Com certeza. Builds by Network. O cara tá melhorando a relação comigo, né? Sacanagem. No NBH Free City? É. Mas... É. É uma porcaria. Tomar isso aqui seria bem ruim. Deixa eu fazer drill. Eu quero... 5 pontos e menos 5 de corrupção. Com certeza eu quero. Ok. Eu vou pagar esses pontos aí. Acho que vale a pena. É isso, galera. Não tem muito o que fazer, não. Titia Alstia não deixou fazer nada. Falou, Wolfsburg. Pera aí. Vamos te frear aí. O que você conquistou nessa guerra? Nada. Menos Manpower. Manpower negativo. Alstia não tem a cor de uma à toa. Ah, não. Assim, né? Ela que pediu. Inclusive, cadê o negócio de reforma aqui? Já deixa eu... Já deixa eu mudar a minha religião. A gente vai de protestante ou de reforma? Eu vou de reforma. Só pra... Só pra ter certeza, galera. O que vocês querem ver? Aliado com esse cara. Esse cara é de vassalo. Aliado com esse cara. Essa aliança aqui é inútil, tá? Essa aliança aqui é bem inútil. Eu deveria desfazer essa aliança aqui. Na verdade, eu deveria, inclusive... Declarar a guerra nesse cara mais tarde. O problema é que esse cara provavelmente também é Free City. Free City é uma porcaria porque te dá a agressiva expansion de graça. A mais. Ainda tem 0,2 de ungrasse ali. Fala sério. Esse cara tá fazendo drill. Tá ótimo. Ok. Não tem muito que eu possa fazer, por enquanto. Esperar esse cara justificar a guerra. Eu mesmo justificar as minhas guerras. Tem uma que vai acontecer agora em Munique. Mas Munique é uma das nações que nós não conseguimos atacar. E por enquanto é isso. Eu quero sempre tentar aproveitar o melhor possível nossos estados. Então, o lugar que eu vou justificar a guerra vai ser esse lugar aqui, que é um forte. Que é uma porcaria esse forte. Que provavelmente eu vou deletar ele. Não pretendo manter ele. Por enquanto é isso. Hello there. Ah, fala sério. O cara me descobriu. Ai, jogo. Ai, o jogo tá de troll, né? Ai, o jogo tá de troll. Famoso jogo troll. Troll. Vamos com ideias navais. Força naval de Umi é muito forte. Não deveríamos ir de ideias navais. Ok. Felizmente tem que esperar o tempo passar. Não tem muito que eu posso fazer, galera. É isso. Protesta mais que tá pouca. Foi ruim porque, olha só, nós derrubamos três nações juntas. Duas aqui embaixo e uma lá em cima. Uma gigantesca lá em cima que o forte era costeiro. Uma porcaria. Uma porcaria o forte lá em cima. A gente conseguiu derrubar as duas nações. O cara melhorou o Siege. Clap, clap, clap pra você. Bem raro isso acontecer, galera. Acho que eu tava estragando o Imperial Authority dele. Provavelmente eu estava. Por isso que ele ficou bravo. Ele falou, ô, ô, peraí, ô. Vamos parar com isso aí. Essa guerra aí vai durar até quando? Daqui a pouco a gente fala pra Austria. Austria, até quando eu quiser. Entendeu? Ah, em Force Peace, então. Então vem. Na verdade, daqui a pouco nós vamos declarar guerra na Austria. Ela com seus 13k de exército. Que porcaria é essa, né? Por que a Austria tem 13k de exército? Faz sentido nenhum. Tipo, 63 de Force Limit. 13k de exército. WTF? Austria, eu derrubo você. Toma cuidado aí. Hum. Vamos justificar nossas guerras. Não tem muito o que eu possa fazer. O que você fez? Você colocou a Augsburg como eleitor? WTF, cara? WTF, cara? WTF, cara? Hey, cara. Aí o cara tá troll. Você fez aliança com ele de novo? Não, você tá melhorando a relação. Provavelmente você vai conseguir fazer aliança com ele antes de eu declarar a guerra. Ah, porcaria. Tudo bem. Eu quero muito pegar esse cara, esses shops aqui. Eu preciso de tecnologia administrativa. Nível 6. Não estamos na Tec 6? A gente tá na Tec 5 ainda, né? Good God. Good God. Se bem que eu acho que o 1 ainda não tem nada que produz de interessante. Vamos dar uma olhada. É, aqui. Isso é uma bela produção. Cloth. Bela produção. Belíssima produção, na verdade. Cara, a alça me sacaneou demais agora. Isso tá em Memingham. Deixa eu ver uma coisa aqui. Portugal e Dino. Tem um monte de vassalo. Ah, não esquece. Aquilo ali não ia funcionar. Deveria ter feito isso mais cedo, mas tudo bem. Deixa pra lá. Não vou contar aqui. Não vou contar. Shadow Kingdom. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Shadow Kingdom. O que que isso dá? Hum. Imperial Diet. A maior parte da galera tá de cá. O que que é isso? É hora de abandonar a Itália? Não, não é hora de abandonar a Itália. Vocês estão doidas? Amor de Deus. Deixem de ser inúteis. Vive HR. Pronto. É isso ali que a gente queria. Toda hora ele me dá aquele negócio ali. Eu acho que é alguma coisa. Preciso pensar em qual grupo de ideias nós vamos pegar como primeira ideia, galera. De verdade. É complicado você pegar uma ideia sem saber qual o objetivo da série. Vamos dar uma olhada nas ideias da Poderosa 1. Lembra no ver. Dois de eficiência. Ok. Vamos ver aqui. Large Equilibrium. Meio me. Diplomatic Relation mais um. Interessante. Prestígio. Me. Forte Defense. Me. Dois de eficiência. Me. Versoilário Discipline. Me. Feito de efeito. Me. É. O negócio é bem me. As ideias de um são horrorosas. Tem piores. Mas elas são bem ruins. Não lembra que acaba mesmo. Eu preciso justificar a guerra aí. Sei lá. Tanto faz. Ah. Preciso justificar aqui. Mais um tique. Uma coisa aconteceu ali. Julho. Ok. Vamos justificar. Perfeito. Deixa eu mais cara de volta. Maravilhoso. What the fuck. Austria. Ah. Porque é uma cidade livre. Faz sentido. Eu não sou cidade livre mais. Esqueci desse detalhe galera. Quando você é cidade livre. E você ataca outra cidade livre. A Austria não vai se envolver. Porque ambas são cidades livres. Só que a partir do momento que eu conquistei mais territórios. Que eu expandi meus territórios. Eu não sou cidade livre mais. Isso quer dizer que a Austria vai se envolver. Se eu atacar. Se eu declarar guerra em qualquer cidade livre. Ou seja. Nos ferramos aqui. Isso dá uma travada nas coisas. Poderia fazer humilhante em Anzbach. Mas. Problema a quantidade de exército. De coisas que ele traz. Terrível. Se ela é a de Anzbach. Simplesmente não é possível. Viu. E. E é isso. Deixa eu tentar. Fazer. Spy Network nesse cara de novo. Porcaria. Vou pra oito. Fala sério. Aposto que a Hungria. É. Logo no momento que a Hungria. Tá com problemas ali né. Eu quero até testar. Eu só vou esperar esses Spy Networks aqui. Nós vamos ver se nós declarássemos guerras em Munique. Se a Hungria iria se envolver. Porque a Hungria. Eu tava passando por maus lençóis aqui. Tá vendo galera. A peça tá sendo feito de rebeldes ali. Perder dinheiro de novo né. Até agora só bons eventos. Olha isso. Ok. Thank you. Vamos. Justificar aqui embaixo. Aliás. Perdão. Justificar aqui embaixo. Ok. Vamos tirar esse cara de volta. Se eu declarasse guerra em Munique. Memiga não viria. Mas a Hungria viria. Estranho. E se eu declarar guerra em você? O que? Ah. Eu tenho uma coisa com você. Ok. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Se eu desfazer a aliança com você. Provavelmente você vai pegar algum outro aliado. É. Mas é o jeito de ser. Você é cidade livre? Não. Você é country também. E você? Republic. E daí eu chego na sonha. Isso é o que? Nós vamos mais ou menos trilhar esse caminho aqui por enquanto. Eu quero de fato desfazer minha aliança com você. A sua aliança ela não me atribui nada. Eu já deveria ter desfeito. Agora são quatro anos. Cinco anos. De paz com esse cara. Né. Com um tratado de paz com esse cara. Com comigo não podendo declarar guerra nele. Basicamente. Se eu declarar guerra nele. Significa que eu estou quebrando vários tratados de paz e tudo mais. Significa. Passar em agressiva infinita. O que significa a Áustria. Me enchendo as paciências. Me enchendo os patovás. Nós poderíamos tentar um outro aliado forte, né? Vamos ver. Na verdade não. Eu vou deixar esses espaços para fazer mais vassalos. Acho que a ideia de ter mais vassalos aqui é boa. Teria mais dois espaços para vassalos. Meio que... Que me agrada. Quer dizer. Vamos dar uma olhada. Vamos olhar as possibilidades. Alianças. Tem alguma aliança interessante? Não me parece. Sinceramente não me parece. Não tem nenhuma aliança interessante, não. Vamos ver se tem alguma aliança que seja interessante por aqui. A ordem teutônica está quase. Podemos aliar com ela. Mas vê que não vale a pena também. Friisland. Bragusa. E essas aqui já são... Já fica bem difícil. Essas aqui já ficam bem difíceis. E nem sei se vale a pena. Estados Papais. Minha relação com você está ok. Eu vou melhorar minha relação com a Alce então. Eu acho. No meio de justificar em guerra tudo aqui ao redor. Volta Angsback. Por incrível que pareça. Você é Country. Você não é Free City. Você tem os Saxons. Eu realmente tenho que construir um Spanetra com você. É isso, galera. Não tem muito o que fazer. Posso entrar em guerra com quem? Com Osburg. Ok. Vamos lá. Meio que ninguém vota em Mina. Por enquanto. Aliás, de Nuremberg. Não sei se eu quero. Esse eu quero ou não. Não lembro. É... Na verdade, não. Tipo, ninguém vai te atacar. É uma aliança bem estável. O que aconteceu? Alça perdeu 10 de prestígio. Perdeu 20 de autoridade imperial. E as nações italianas... E as nações italianas que fizeram o reino continuam. E as nações italianas que não fizeram, saíram. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Território imperial. Então, essas aqui fizeram. Somente. O que é que você... Free City. Siena é Free City. Que coisa. Interessante. De novo você? Fala, seu Obelisk. Tudo bem, meu querido? Valeu, Slow. Tamo junto, meu querido. Obrigado pela participação aí na live. There will be blood. Estados Papais, Nápoles. Galera, é hora de encerrar esse episódio, tá? Nós vamos continuar no próximo episódio aqui. Mas que eu gostei de ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tá? Vamos lá.